Vamos ler o verso 1 do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A reflexão neste Salmo me leva a pensar que Deus quer que saibamos algumas coisas importantes. Por exemplo, estar na sua presença é tudo de bom. Estar no templo adorando a Deus nos enche de alegria, nos enche de motivação. Deus quer que nós sintamos o seguinte ao ler o Salmo 122, que sintamos paz como resultado de estar em sua presença, que sintamos alegria total ao adorá-lo. Além disso, Deus espera que façamos o seguinte, que reconheçamos constantemente a sua grandeza, que reconheçamos constantemente a sua bondade. Oremos sobre isso? Querido Pai Celestial, obrigado porque a leitura de hoje nos mostra a sua bondade e a sua grandeza. Queremos conhecê-las cada vez mais, num relacionamento mais próximo com o Senhor. Por isso, ajude-nos a tirar tempo para estar com a sua palavra e com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, querida amiga, espero que você tenha um lindo dia com a companhia do Pai Celestial.